As temperaturas altas e ventos fortes no sul da Europa... Seca propaga dezenas de incêndios no sul da Europa, da França à Croácia. Quase mil homens prosseguem o combate às chamas que consumiram, durante o fim de semana, mais de 750 hectares de floresta em Saint-Canin, no sul da França, obrigando a deslocar algumas dezenas de residentes de localidades nos arredores de Anne-Claire-Provence. O Iêmen, uma grave crise de cólera, já matou mais de 17 mil pessoas desde abril. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, tendo sido registrados, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 320 mil casos em todo o país. A ONU diz que a epidemia afeta pelo menos 21 das 23 províncias do país árabe e tem-se agravado devido ao fato de que a população empobrecida por anos de guerra civil sobrevive sem satisfazer as necessidades alimentares e higiênicas básicas. A Coreia do Sul sugeriu à Coreia do Norte um encontro para conversações a nível militar. Se vier a realizar-se, este será o primeiro encontro entre representantes militares das Coreias quase em dois anos. O objetivo de Seul é apaziguar as tensões na península, pondo fim às atividades consideradas hostis da parte do norte. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, o maior de todos os sinais do fim dos tempos e, contudo, o menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e à fundação do Estado de Israel. A tribulação de sete anos, descrita no Apocalipse, inclui um momento em que Israel já existe como nação e constrói um futuro templo. Por quase mil e novecentos anos, Israel não existia como nação. Mas em mil e novecentos e quarenta e oito, a nação moderna de Israel nasceu em um único dia. O que está acontecendo hoje em Israel e no mundo, significa que o fim dos tempos está se aproximando? Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Devemos estar prontos para daqui a um minuto, uma semana ou dez anos partirmos deste mundo. Desta maneira, sempre estaremos preparados para enfrentar a morte ou arrebatamento da Igreja do Nosso Senhor. Venha nesta quarta-feira, na Noite dos Vencedores. Avenida João Dias, mil e oitocentos Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Traga alguém com você e não esqueça de trazer a sua Bíblia. Tchau, tchau.